Música A mulher levanta mais cedo e dorme mais tarde Ela fala com o capo de manda, para ver quem é com o capo de manda A mulher não é para os homens A mulher fica só a trabalhar, a batalhar para sustentar as filhas e filhos na casa A mulher é um alicerce na sociedade Música Música Homens continuam a dominar as atividades econômicas e dinheiro mate Homens e bisão, que a terra é respeito, só se está a mim eres e guardarem Música 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 Na prática nafástica, este costume tradicional penaliza muito, muito, muito as mulheres Música 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 Aqui na Guiné-Bissau temos várias organizações femininas Música 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 Amor